Como é que eu vou dizer? Eu acho que seria muito fácil pra gente agora, que sempre criticou o trabalho, mesmo nas vitórias, correndo, assim, a gente sofreu uma perseguição de uma parte da torcida na internet, a gente sofreu perseguição de outros sites que são cooptados pela gestão por conta de críticas que a gente fazia à forma de jogar do time, e aí o Thiago tá muito certo, a gente não fazia criticar um modelo, porque cada um tem o modelo que gosta mais. A gente fazia críticas a a um time que não era autossustentável. A gente previu que os pontos se lesionariam, acho que quase todo mundo, Caio Paulista, agora o Gabriel, era muito claro que isso ia acontecer, eu ainda acho que eu não sei como é que isso não aconteceu com o Thiago ainda, mas assim, então assim, eu acho que a gente isso tudo que ele falou é verdade. E seria muito fácil agora ficar aqui, ah não, tá vendo, a gente falou, então é fora Roger mesmo, porque assim, agora o popular é ser fora Roger, e assim, o nosso programa, e por isso que eu participo dele, ele prima pela responsabilidade com o Fluminense, e ser responsável com o Fluminense, é, cara, beleza, a gente é fora Roger, mas assim, eu pelo menos, eu preciso reconhecer que eu gostei do jogo ontem, eu achei que o Fluminense fez um jogo muito honesto ontem, achei que o Fluminense fez um bom jogo contra um adversário duríssimo, um adversário que foi vice-campeão brasileiro, quase foi campeão brasileiro, um adversário que tá se especializando em jogar em transição, esse time jogando em transição meteu quatro gols no Flamengo semana passada, deu de 4 a 0 no Flamengo no Maracanã,